Eu posso dizer que tá tudo dominado E se você não acreditou Eu tô provando isso dentro do moussago De Lourença pra todas as cites Eu tô blindado criando meu próprio item Fica ligado, respeita minha guia Nós vamos caminar o terreno que cê pensa que tem Enquanto eu tô escrevendo a minha história Vejo invejoso de olho na minha joia Hoje eu tô com disposição de sobra Se tu tentar é one hit na hora Pode botar o melhor kit, o melhor set também No fundo cê sabe que não tem pra ninguém E quer saber qual é a minha buildagem Depois de ver meu DL te atropelando igual o trem Os caras sabem minha buildagem tá combinando demais Por isso eu tô forte demais e eles caem nos demais Mas os caras sabem minha buildagem tá combinando demais E tu tá ficando pra trás, é Essa é a hora, o dia chegou Eu sei que os noobs vão imitar o que eu faço Minha build não decepcionou E eu tô provando isso dentro do moussago E por onde meu DL passou Eu posso dizer que tá tudo dominado E se você não acreditou Eu tô provando isso dentro do moussago Correndo atrás, caçando joia eu vou encontrar Pro meu sound light ADT roxo eu poder aplicar Correndo atrás, ganhando eventos, hoje eu vou imitar Cês tão ligado, o game e o áudio não costuma brincar Rontei uma equipe nova preparada pra caça Vamos sair sítio afora Roda esse mapa, cadê esse boss? Hoje ele não me escapa Vamos deitar o grandão e voltar com o item pra caça Eu tô pique e coleciona gol Já é o quinto baú que lotou Sua inveja não me afetou Parece que ela me abençoou O cité na minha conta dobrou De tanto bosque a gente deitou Olha o tanto que nós já conquistou Coitado de quem desacreditou Essa é a hora, o dia chegou Eu sei que os novos vão imitar o que eu faço Minha build não decepcionou E eu tô provando isso dentro do musago E por onde meu DL passou Eu posso dizer que tá tudo dominado E se você não acreditou Eu tô provando isso dentro do musago E se eu preciso evoluir o meu DL Vou entrar e vou pegar uma quest Fazer missão antes que um evento comece Pra bater de frente com esse inimigo que aparece E pra ficar lindão Eu vou criar um cavalão Com medo do meu rosto e os novos correrão Que comece a quitação Vocês não me escaparão Se bater de frente eu te deixo No chão Hoje eu tô me sentindo invencível Será que você vai me superar? Não vejo ninguém do meu nível Porque ninguém consegue me derrubar Os caras sabem minha build a gente tá combinando demais Por isso eu tô forte demais e eles caindo demais Os caras sabem minha build a gente tá combinando demais E tu tá ficando pra trás Essa é a hora O dia chegou Eu sei que os novos vão imitar o que eu faço Minha build não decepcionou E eu tô provando isso dentro do musago E por onde meu DL passou Eu posso dizer que tá tudo dominado E se você não acreditou Eu tô provando isso dentro do musago É o DL mais uma vez Meu M.A.I.T.O Salve, musago Essa é a hora, o dia chegou Eu sei que os novos vão imitar o que eu faço Minha build não decepcionou E eu tô provando isso dentro do musago E por onde meu DL passou Eu posso dizer que tá tudo dominado E se você não acreditou Eu tô provando isso dentro do musago De Lourença pra todas as sites Eu tô blindado criando meu próprio item Fica ligado, respeita minha guild Nós vamos dominar o terreno que cê pensa que tem Enquanto eu tô escrevendo a minha história Vejo invejoso de olho na minha joia Hoje eu tô com disposição de sobra Se tu tentar é one hit na hora Pode botar o melhor kit O melhor set também No fundo cê sabe que não tem pra ninguém E quer saber qual é a minha buildagem Depois de ver meu DL te atropelando igual o trem Os caras sabem, minha buildagem tá combinando demais Por isso eu tô fogem demais e eles caindo demais Mas os caras sabem, minha buildagem tá combinando demais E tu tá ficando pra trás, é Essa é a hora, o dia chegou Eu sei que os noobs vão imitar o que eu faço Minha build não decepcionou E eu tô provando isso dentro do musago E por onde meu DL passou Eu posso dizer que tá tudo dominado E se você não acreditou Eu tô provando isso dentro do musago Correndo atrás, caçando joia, eu vou encontrar Pro meu sunlight, ADT roxo, eu poder aplicar Correndo atrás, ganhando eventos, hoje eu vou imitar Cês tão ligado que em mi áudio não costuma brincar Montei uma equipe nova, preparada pra caça Vamos sair, sítia fora Roda esse mapa, cadê esse boss? Hoje ele não me escapa Vamos deitar o grandão e voltar com o item pra caça Eu tô pico e coleciona gol Já é o quinto baú que lotou Sua inveja não me afetou Parece que ela me abençoou E se tem na minha conta dobrou De tanto boss que a gente deitou Olha o tanto que nós já conquistou Coitado de quem desacreditou Essa é a hora, o dia chegou Eu sei que os nuvens vão imitar o que eu faço Minha build não decepcionou E eu tô provando isso dentro do musago E por onde meu DL passou Eu posso dizer que tá tudo dominado E se você não acreditou Eu tô provando isso dentro do musago E se eu preciso evoluir o meu DL Vou entrar e vou pegar uma quest Fazer missão antes que um evento comece Pra bater de frente com esse inimigo que aparece E pra ficar lindão Eu vou criar um cavalão Com medo do meu rosto Se os nuvens correrão O que começa é quitação Vocês não me escaparão Se bater de frente eu te deixo no chão Hoje eu tô me sentindo invencível Será que você vai me superar? Não vejo ninguém do meu nível Porque ninguém consegue me derrubar Os caras sabem minha buildagem tá combinando demais Por isso eu tô forte demais e eles caem Os caras sabem minha buildagem tá combinando demais E tu tá ficando O dia chegou Eu sei que os noobs vão imitar o que eu faço Minha build não decepcionou E eu tô provando isso dentro do musago E por onde meu DL passou Eu posso dizer que tá tudo dominado E se você não acreditou Eu tô provando isso dentro do musago De Lourença pra todas as cities Eu tô blindado criando o meu próprio item Fica ligado, respeita minha guild Nós vamos dominar o terreno que cê pensa que tem Enquanto eu tô escrevendo a minha história Beijo invejoso de olho na minha joia Hoje eu tô com disposição de sobra Se tu tentar é one hit na hora Pode botar o melhor kit ou melhor set também No fundo cê sabe que não tem pra ninguém E quer saber qual é a minha buildagem Depois de ver meu DL te atropelando igual o trem Os caras sabem minha buildagem Tá combinando demais Por isso eu tô forte demais E eles caindo demais Os caras sabem minha buildagem Tá combinando demais E tu tá ficando pra trás Essa é a hora, o dia chegou Eu sei que os noobs vão imitar o que eu faço Minha build não decepcionou Valeu Frato Bar Vamos em última linha Eu tenho três softs aqui comigo Frato Bar Eu tô provando isso dentro do moussago Correndo atrás, caçando joia Eu vou encontrar Pro meu somaixa DD roxo Eu poder aplicar Correndo atrás, ganhando eventos Hoje eu vomitar Cês tão ligado Que em meu áudio não costuma brincar Rondei uma equipe nova Preparada pra casa Vamos sair, sinta fora Roda esse mapa Cadê esse boss? Hoje ele não me escapa Vamos deitar o grandão E vou estar aqui pra casa Seu filho Seu filho Eu sei que os noobs vão imitar o que eu faço Minha build não decepcionou E eu tô provando isso dentro do moussago E por onde meu DL passou Eu posso dizer que tá tudo dominado E se você não acreditou E se você não acreditou Eu tô provando isso dentro do moussago E se eu precisar Vamos juntos Freito Fobar Vou entrar e vou pegar uma quest Fazer missão antes que um evento comece Pra bater de frente com esse inimigo que aparece E pra ficar lindão Eu vou criar um cavalão Com medo do meu roço E os nubes correrão O que começa é quitação Vocês não me escaparão Se bater de frente eu te deixo no chão Hoje eu tô me sentindo invencível Será que você vai me superar? Não vejo ninguém do meu nível Porque ninguém consegue me derrubar Os caras sabem minha buildagem Tá combinando demais Por isso eu tô forte demais E eles caem no demais Os caras sabem minha buildagem Tá combinando demais E tu tá ficando pra trás, é Essa é a hora Eu sei que os nubes vão imitar o que eu faço Minha build não decepcionou E eu tô provando isso dentro do moussago E por onde meu DL passou Eu posso dizer que tá tudo dominado E se você não acreditou Eu tô provando isso dentro do moussago É isso aí E aí Lucas 7 dias que já tá Melhor um set top aí já E aí E aí E aí Valeu, fraco. Tchau, gente. Essa capa que você tá é boa, não é? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 Se você gerencia uma equipe, tem que experimentar amandy.com. Amandy.com é a plataforma para rastrear tudo em que sua equipe está trabalhando. Nós a usamos para todos os projetos. E aí 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 Outro fora do preto aqui. 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 Tchau. 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 Salve, Lucas Pereira. Boa noite, mãe. Como você está? Tchau. 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 Temporada. Tchau. Não sei se existe I'm breathing And I Where are you now? Where are you now? Where are you now? Under the light The faith dies Super hard Where are you now? Where are you now? A gente está aqui A gente está aqui A gente está aqui 3 eles estão Tem um 7 aí também Of course 3 eles Oh Mistério 1 mais 3 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 2 mais 3 2 mais 3 2 mais 5 3 3 3 4 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AO favorecer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. o sorteio o sorteio do fã e red o vídeo 7 mais este mais 15 o mais 3 oi 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 tem Mujeres definitivo por contribui oi 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 m oi oi Se inscreva no canal. 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 E aí 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 pô cara dá para você dá para você farmar aqui e farma jóias e você consegue itens aqui sem você donatar nada você consegue item aqui até você consegue item aqui até jogando só você jogando no jogo mesmo do jogo tanto as moedas de troca você consegue você consegue esses itens aí mesmo que eu tenho aqui ó tem um ferrir tem um asa tudo aqui eu consegui jogando certo é que eu consegui dentro do jogo eu comprei eu comprei vip no vip você consegue fazer bastante reset você consegue pegar massa e você pega box você consegue jogando no jogo você pega tipo assim você pegou creio você troca ali dentro do jogo que vai para o site lá no site você consegue você consegue você consegue trocar por por itens de z gold entendeu e as joias no caso você tem um aqui aqui ó que é as que caem você fala você farmando né cada joia dessa daqui vale 5.000 gp 5.000 gp e se você vir aqui ó nessas lojinhas aberto aqui ó que o pessoal deixa aberto você clicar em comprar e comprar vai ter um item aqui e você vai ter se você tiver a quantidade de gp para comprar o item você consegue comprar dentro do jogo e como é o jogo tá top entendeu o jogo tá muito top estão me ouvindo bem e aí e deu para entender mais ou menos o gmg eu só tenho só só tem uma arma se você quiser E aí o cara é fácil cara é fácil você farmar deixa eu só achar aqui pode chegar aí no trade aqui ó o tanto de joias que que cai entendeu você farmando joias você o cara compensa você comprar um vip eu acho que o vip de 15 reais aí um vip de 30 reais acho que não pesa nada você compra o farm você pega o levo culpa reseta pega essas bocas aqui que é que era invasão de natal você também conseguia muitos outros itens é tudo no jogo tudo no jogo ó eu acho que tem um e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu não sei se é o E aí 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 Tá ouvindo bem aí agora Vamos lá Vamos raciocinar então de novo aí Deixa eu só ver Quem que é que me pediu aqui esse mg aqui Deixa eu só um pouquinho mg Nossa mudou tudo aqui né Cara não lembro onde está Vamos ver se está no meu dedo aqui E aí E aí E aí E aí E aí Ah tá porque eu tô com Eu tô com anti-lag Por isso que tá assim ó Caraca Não sei onde vai estar Eu sei que eu tenho Agora onde vai estar E aí E aí E aí E aí E aí E aí A anti-lag tá top demais cara Achei 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 Não Eu só adoro isso aqui em cara Founder E aí 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 A vida e eu tenho também muito itens também eu tenho só de agora tenho só de só de ideias só e aí E aí E aí E aí experimentar é do c12 esse modelo terminado ah baú, 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 baú cadê a soma? Olha, todos esses itens aqui rapaziada, eu consegui dentro do jogo, vamos ver se eu consegui. Staff para a FM Guilherme? Para a FM? Cadê a... Cadê a criança de sumônia? Tem a água? Tchau. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 às vezes você acha, deixa eu ver se tem aqui ó, você tem um, tem aqui, às vezes você acha um vedeno aqui barato também, você já compra, às vezes você esperar e eu vou achar, entendeu, a última vez que eu comprei estava a 150, entendeu, mas se você não tiver achado, aí eu faço um, é que eu não tenho mais o itens para fazer, eu faço um evento para você, eu acho que aqui não tem ninguém não, mas ele já é comprado, vamos entrar aqui no evento mata-mata aqui, cara, o meu ficou com 150, isso teu, leve que travou, eu nem tenho o cu, o Mirtos, Mirtos, ficou, fico full com, agora eu não estou, mas 150 e dependendo, o meu, meu BK ficou com 150, mas eu acho que o SM, 150 para frente fica full, como eu dei um Master Reset, né, então, aí zerou, agora eu estou só com 46, 46. O que é isso? Não, Mitch, não aumenta não, pô, a mesma coisa, você só ganha box, aí nas box você dropa, caí tem aqui, entendeu? Tchau. 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 Mero missicante. Não, só o Mythos. Vende só o Craytion só. Aí no Craytion lá, você apertando o X, ele vem pra moedas ZGold, né? Aí você consegue comprar itens lá no site. Com os Craytion. Agora Soul, Bless, esse aí você não vende não. Você guarda ali no banco de joias ali. Você aperta J e aí você vai juntando. Aí pra você jogar a Craytion lá no site, você vem aqui. Aqui, ó. Você vem nesses três carinhas aqui, ó. E vem ZGold. São necessários 10. De 10 em 10, entendeu? Tudo separado, entendeu? Você deixa no seu inventário 10 e vai mandando de 10 em 10 pra lá. Olha, tem da 17ª temporada aqui, já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora lá rapaziada, vou sortear aí Vou sortear 3 ganhadores aí Cada um vai levar 5k, vai levar uma socket de cada um Beleza? Uma socket já equivale a 5.000 gp, viu? Vai ser 3 ganhadores Remember me, no time cannot erase I can hear your whispers in my mind I've become what you cannot embrace Our memory will be my lalabye Ninguém que tá precisando de uma asa também 150 asa level 3 aqui Quem que tá me perguntando Alocard, tá aqui nesse Alocard aqui, ó Quem tiver aí, quiser comprar Alocard Ah, é você, Jão? É, eu fiz uma propaganda pro Jão aqui já O Jão tá vendendo a dele, 150 Se quiser comprar Tá andando aqui Bora aí rapaziada, vou fazer sorteio aí logo Manda salve aí quem tá aí na live aí, ó 5... 5.000 gp 3 ganhadores 5.000 gp 5.000, 5.000, 5.000 5.000 5.000, 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 5 Se inscreva no canal. E agora tem as SM e as de Summoner. Se inscreva no canal. E agora eu posso pegar o nome do pessoal já ou não? E agora a TM ganhou o evento mata-mata. E agora eu posso pegar o nome do pessoal já ou não? E agora eu posso pegar o nome do pessoal. E agora eu posso pegar o nome do pessoal já ou não? E agora eu posso pegar o nome do pessoal já ou não? E agora eu posso pegar o nome do pessoal já ou não? E agora eu posso pegar o nome do pessoal já ou não? E agora eu posso pegar o nome do pessoal já ou não? E agora eu posso pegar o nome do pessoal já ou não? Um abraço. 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 Não, não é melhor, não é melhor eu não sei cara porque eu também nem jogo de Summoner mas vamos lá ver aqui tem uns poder de Summoner, tem o 7 de Summoner eu acho que ela é só fazer as quests só para a terceira classe não é? eu acho que é só fazer as quests só para a terceira classe eu acho que eu não sei cara o que falar hein? eu não vou saber mesmo não não, eu acho que eu fiquei nerviosa, não é normal tenta vir aqui ó, no Marlon aqui ó, eu também nem sei como que é que faz a quest de Summoner quando que eu joguei de Summoner também? eu acho que é isso 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 eu acho que é antes Tchau. 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 Tchau, que aí agora não vai achar ninguém a pra fazer isso. Amém. É isso aí rapaziada, vou ficando por aqui, até a próxima, beleza? Amém. 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 E aí o meu Discord aí pra quem quiser entrar lá, beleza? Amém. 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 E aí, mano? E aí, Mani, beleza? Pascaro, eu coloquei a zona roja pra vender pra ver se eu compro o cliente aqui. Vai tá difícil, parazão. É que agora tá, o pessoal vai esperar abrir a 9ª temporada, vai dar uma segurada um pouco, vai valorizar os itens agora. Sim. Esses dias pra trás tinha um cara vendendo por 70k, pra comprar um finger gold, acho que é. Se você achar aquele negócio pra fazer, dá pra fazer também, pô. É que eu não sei aonde dropa. É que tá difícil aquele drop lá, tá difícil, pô. Você costuma dropar aonde? É... Cryofe, né? Cryofe? Qualquer spot. Qualquer spot lá, mas é raro, hein? Mas basta ter comprado os caras. É então, aqui, tipo assim, eu tinha 80k um dia antes. Aí eu gastei pra montar um set. Aí eu fui dar um rolê pra ver as lojinhas. Aí tava lá o finger. Aqui o mercado, ele... Cinco minutos agora, cinco minutos. Passou cinco minutos de novo, o mercado subiu. Entendeu? Se você for muito apavorado, você perde, às vezes você ganha. E eu quero comprar um set aqui, ó. Tá 600gp o set. Ele não tá completo, eu não acho a outra parte dele. E eu também não tenho 600gp em cada parte. É muito caro, né, velho? Muito caro. Aí eu vou fazendo assim, pô. Quando eu comprei esse meu, que eu tô aqui, ó. Esse Santa. Foi assim, eu comprei uma parte. Aí eu vi que o cara tinha duas, três partes. Eu fui comprar as três dele. Tô esperando. Você gastou quanto pra montar o Santa? O Santa, cada parte dele foi 600gp. Saiu carne. Ah, não é barato não, cara. Mas assim, só dentro do jogo, entendeu? Aham. Eu tenho a Sword... É... Santa. Eu tenho também, eu dropei ela. Eu comprei ela de um cara, eu paguei baratinho. Eu fiz aquelas bocas, sei lá, dropei. Aí daqui a lá foi caindo algumas coisas boas e eu fui conseguindo juntar o GP, entendeu? É que eu não participei do evento. De Natal. Queria comprar essa asa, Cristian McKinney. Essa asa aí tá bonita, velho. Tá toque. Eu comprei essa minha que eu tô aqui também, ó. Paguei 600gp também. Uhum. Tem um pessoal que vem, de vez em quando, aparece vendendo asa, é, alto, baratinho. Dá uma louca nos caras. É, dá uma louca nos caras. Agora não vai, por causa que vai valorizar os itens de novo. Agora é pra décima temporada. Oi. O que vai, por causa que vai valorizar o dinheiro que vai valorizar o jogo? Não, não. Obrigado. Agora vai, 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 vai. O, o Dário que tava falando aí no chat, ele tá falando aí no chat, ele tá jogando junto comigo, né? Qual que é o Dário? Dário, Dário. O, que veio de Summoner pegar a asa. Aham. Aí, ontem, onde a gente foi pro Mollet, aí eu vim pra ele e falei assim, ô, baixa o Musago lá pra gente jogar, porque vai ter a décima temporada amanhã, né? Aí vai ter bonificação, também vai, bom que você vai começar já no, no hype da, da temporada. É, no Arthur. Já começou lucrando as coisas, já, já tá com o set montado. Só eu sei que não, você começou quando? Faz tempo? Eu, faz uns seis meses que eu tô jogando. Aí eu tô, tô, o plano MG de novo, eu dei um Master Reset sem querer. Você deu um Master Reset? Sem querer. Ah, mas você não pegou as boxes, então, né? Ou já pegou? Não, já peguei. Só que eu não queria dar o Master Reset ainda, porque tava tão bom ocupar com o Reset lá em cima. Ah, eu me odeio, mas eu desisti de dar o Terminado. Tô com 50 Reset só. O meu MG tá com 29 Reset. Nossa, é ruim demais. Depois que você acostuma com o Status Poo, velho, aí você dá o Master Reset, você estranha demais. Na verdade, eu tinha, eu tinha o meu BK, tinha o meu SM e o meu DL, tudo full. Aí eu fui, aí eu fui e dei Master Reset em tudo, agora eu não tenho nenhum full mais. E pensa na preguiça que eu tô de... Você deu um MR em todos? Todos. E aí eu peguei... Vou ter que upar pra poder ir no CS. Aí eu peguei 40 e poucos no BK, mais 20 e poucos no DL lá e parei. Tá uma preguiça, né, velho, de julgar. O próximo set que eu quero comprar é esse Falcon, o que? Esse Fábio é um Fábio aqui. Não, Fábio. Esse aí eu nunca vi, não. É um chapéuzinho, assim. Tipo... Tipo um chapéu de mago? É. Ah, no... Tinha um outro mundo que eu jogava, ele era conhecido como Alpha V1. É da hora, Sérgio. Não, Sérgio, é da hora. Parece um chapéuzinho de bruxo. É. Primeiro, eu acho que o primeiro item que eu conquistei aqui não foi, foi o Fenrir Black. Meu, meu, entendeu? Esse Fenrir é o que você vai sortear? O Fenrir Red. Mas eu acho que não vai ser hoje, não. Hoje é outro dia. Pode ver. Eu vou anunciar mais ele pra... É, é, é. É esse que tá em meu inventário. O Red é o que tá no inventário. O que eu tô usando que eu vou sortear aqui, ó. O outro é o Black. O outro é o Black. Esse aqui é o Black. Esse aqui é meu. Esse daí, tá no caminho atual. Dá pra fazer um upgrade, né? Que os caras falam. Se eu upar o... O Fenrir. É, dá pra ser o Paulo dos Estados, né? É, depois de... Acho que o primeiro é o Red. Aí depois vem o Blue, né? Aí depois o Black. Eu não sei se o Zago lançou o Steel. Mas tem o Fenrir Steel também, que é o Prata. Não vi, não. Vamos lá. Pelo menos aqui no Zago eu não vi, não. Ele é bonito também. É um Prata. É um maluco, velho. É um maluco, velho. Atreve e desce aí, velho. Te irritou e saiu fora. Que safado. esse alvo black também aqui do santa também é top né fazia fazia tempo que eu não via ele nos o zcash também da 10ª temporada também ficou bonito em eu vou fechar a live aqui eu vou ficar falando do